Fala, fala rapaziada, beleza? Mais um vlogão na área aqui, como vocês sabem eu tô aqui em São Paulo Tô na casa do Tales e como o canal nosso aqui a turma gosta muito de carro Hoje eu vou mostrar a BMW dele, é uma BMW extremamente personalizada Eu vou fazer agora aqui, vou mostrar ela aqui pra vocês E eu prometi também que ia operar hoje opções binárias, tá ligado? Ia dar o primeiro trade da minha vida opções binárias e o Ramos ia me ensinar junto com o Tales Mas vai ser no próximo vídeo, acho que esse vídeo vai ser soltado hoje Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a BMW dele, o modelo é extremamente exclusivo, beleza? Nós já chegamos naquele naipão, tio O bagulho é Transformers É Transformers, você tá ligado Não é do que dia que você desce Não é Não é, gente Essa roda aí não é original, né, Tales? Não é não, pai, da M8 Da M8? Porra, eu tô apaixonado nessa roda aqui, rapaziada Olha o tamanho da panela, você tá é louco Olha É brabo, tio É brabo Pode entrar ali? Vai lá, pai Filma aí, eu fico bonito, vê se eu fico bonito aí Caralho, cadê? Engaja, que engaja Mil vem mais espaçosa que meu carro, que a Porsche A Porsche apertada aqui, essa aqui A gente que é meio gordinho, cabe, viu, Ramos? Cabe? Cabe, cabe, cabe Vou te mostrar aqui dentro aqui, ó Hã? Você acha que eu não vou soltar um boomer hoje? Você acha que eu não vou soltar um boomer hoje? Já não vou soltar Olha o interior dela, mano O interior dela é pesado Como que liga aqui, será? Nojento ou não? Nojento ou não? Eita porra É bem espaçosa aqui, rapaziada E aqui o DVDzinho retrato Aqui, ó Mano, eu curti muito Aqui ela tá funcionando Vou mostrar o escape pra vocês, tá? O escape dela Tá com o escapamento esportivo? Tá Vou mostrar a frente dela aqui pra vocês Você é louco A frente dela tá meio ruim de pegar aqui Sente Sente o drama, filho É muito pesada Quantos cavalos tá, Tales? Todos, cara Todos e mais alguns? Não é muito, não é muito Não é muito? Acho que é cento e nove Cento e oitenta e Cento e noventa e cinco cavalos Mas ronca, tá roncando pra caralho, velho Eu dei muito, cara, levinha É levinha Entrou aí você no túnel lá, você é louco Nossa, vai embora Centro iractales também é pé de acelerador Eu tava cento e cinquenta, mano O cara tava sumindo, velho Agora dá comigo para ir menos É Cento e cinco quilos Aí senta ali, ronca Para ver como você fica Eu tava pesando 200 quilos Agora pesou treze e cinco Agora tá treze Aí, ó Ô, o que aconteceu de um tempo pra cá Você começou a operar, engordou Viu umas fotos sua Tava fininho Fininho E há dois anos atrás Olha o moleque novo E só usa shortinho descolado O pai é descolado Então é isso aí, rapaziada Essa é a famosa BMW Newbank Do... Olha lá Essa é a famosa BMW Newbank Do Thales Eu tô aqui na casa dele Hospedado já E... Bom Pra quem gosta de carro Eu tô pensando Envelopar a minha Mano Foi ele mesmo que envelopou Ele e um outro parça Os caras mesmo que enveloparam o carro E tá top, hein Dentro dela que eu gostei Tem uns cartão de visita aí não, né Cartão de visita? De por quê? Cartão de visita de qualquer lugar Vai quebrar o meu cartão dourado, hein Empresarial Cartão dourado Aê, pai Passagem Isso é o onco do motor Porque tá desligado O carro tá desligado Seus bandos de... Zé Ruelas Isso daqui Isso é banco de massagem, papai Isso é exclusivo também? Veio com o carro ou você colocou? Senta lá, senta lá Senta aí, senta aí Porra, lógico que eu vou sentar Já não vou sentar Com a sua cara Pra não ver a carinha que você não leva A carinha Puta delícia, parça Nossa senhora Daqui eu volto pro Guarujá, hein É, você vai daqui até onde for Ah, a Fiorina que eu tenho De levar chupa é assim também Você pega os buracos Olha lá pra você, cara É só lazer Mano Você é louco Você é louco? Essa do banco eu não sabia, hein Essa é nova pra mim Essa é nova Os dois bancos Treme, treme muito E aí, bora, bora Bora pro calpete? Bora pro calpete? Bora, bora Bora, bora 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 Como é que melhora? Não para? Não para? Fica andando por cima e por baixo Bora 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 Vai Vai ensinar o Peral Pção Benar hoje? Vamos lá agora Vai fazer uma jorninha? Gastamos dinheiro esse final de semana, hein, pai? Falou mais a gasolina pra eu voltar pra porra Porra, mano, nem falha, velho É isso aqui E sem tirar, mano? Eu tô fudido, mano Porque eu só tô tirando dinheiro no mercado Cervejaria, parada Gastando que nem louco Vai ter que boletar, mano Vamos ver se a gente faz uma grandinha hoje Ganhar dinheiro, vamos abraçando Precisa fazer muito Fazer um pouco, né? Que a gente ensina pra turma aí, né? Querer ficar milionário num dia, né? Não Vou mostrar que com pouco também dá pra fazer dinheiro Tá, é isso aí A pessoa pensa que, ah, preciso investir muito Preciso colocar 10, 20 mil É É com pouco Um mini, fala quanto que é um mini É 25 reais um mini, mas... É legal pra fazer dinheiro Ah, só que tem que ter margem pra operar na BMF, né? Vamos ver se a gente consegue fazer agora na BMF Agora já é... Pô, agora é duas horas, tá ligado? Duas e meia Duas e meia? E... Ó, bico Ó, bico Ó, bê sempre é bom Ó lá, homem Chegou Bora, bora dar uma operada aí? Vamos subir, porra Cacete, eu achei que a gente tava... Achei que eu tava na minha casa Nós não vamos almoçar não, duas horas Vamos almoçar Ah, a moça que ia limpar aqui Falou que não dá pra ver hoje Vou ter que chamar outra Ah, não faz mal não Não me aguarda ali a cervejinha Ela não me deixa Não, tem que deixar a casa nos trinques Que hoje tem a... Homem não para Como é que beleza que é? Ele falou Você tá com pesoado? Não, como? Não para Que como? Já fico andando Festa de novo hoje, Thales? Tem que ter festa Festa a semana inteira Vamos fazer Nossa, grandão isso daqui, hein? É Isso aqui é de hospital, tá ligado? Que entra com a maca assim, a chuva E olha aqui, ó Você tá pensando que sai malado? Mas olha isso aqui, ó Na prática, a teoria é outra É respeito, Thales Na prática, a teoria é outra É respeito, é respeito Entendeu? Entendeu? Então isso aí, rapaziada, né? A turma de opção menar aqui me abraçou Como um pai e uma mãe Tô aqui na casa dos caras aqui, mano E... Só pra lembrar do IBMF aí Os caras... É poucas ideias, tio Os caras de IBMF Tô tudo joado, mano Os caras é cuzão do caralho Verdade, é uma só Olha lá, Thales Vai quebrar Porra Tem um energétiquinho aqui pra me tomar, pelo menos? Morrendo de sede Comprar cerveja, comprar carne Comprar... Isso aí, então Vou criar conta lá Abra o narguilha aí pra nós Eu gosto de boletar e lazer, papai Coletar com lazer, né, Thales? Vamos fazer um pulmão na água e tomar uma isquinha Bora Bora Vamos Aí, ó Isso aqui é meu canal Se você tá vendo esse vídeo, você já tá no canal Então não precisa entrar Ó Thales colocou agora uma merrequinha aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Thales é matemático Ô galera, se vocês... Vira aí, Thales, vira aí, vira aí Se vocês querem um podcast meu de Thales aí Estourado Arrasta pra cima Eu tô brincando É... Vou fazer um podcast que ele vai contar um pouco da história dele Como ele conseguiu vencer no mercado E hoje mora aqui em São Paulo Aqui, ó lá Era de Minas, o homem Ah, e sem tirar também que ele é estourado Tem um vídeo dele no YouTube aí É como que é mesmo? Você fez... Dez mãos de soros Dez mãos de soros Vinte reais pra quatorze mil em duas horas Saiu de vinte... Não é isso que você escutei? Isso é vinte reais pra quatorze mil, filho Eu comprei um Celta com essa nota, ó E não é mentira Entra lá que é verdade Tá gravado Tá gravado, filho Aqui não tem história triste pra pôr e dormir É, não tem edição É, não tem edição, não, filho Vamos que vamos, então, rapaziada Vamos ver como vai ser aí hoje É... Não sei se eu vou operar Eu tô morto porque eu dormi nesse sofazinho aqui, ó Se eu fosse anão, ia ser cama Olha o tamanho Olha o tamanho do sofá do bicho Se eu fosse anão, ia ser cama Aí, mas quando não é Né? Então, vamos que vamos Bora que bora Eu falei que ia buscar e tal Então você faz a surpresa, mano Você chega ali, você coloca uma venda Fala, não Arruma só o quarto, tá ligado? E passa direto Acho que é isso mesmo que nós vamos fazer Passa direto Prestou atenção dos caras ali da porta esportiva Aposta esportiva? Aí... Eu jogo muito a FIFA Eu sei quem ganha e quem não ganha No futebol Você olha a cara dos meninos jogando Você diz, ah, lá Eu falei, isso aqui vai ganhar Cara... É igual Supercap Telecena Assim, mano, em casa tá bagunçado Mas eu acho que tá menos do que aqui Tá ligado? É, né Eu dei PT lá na sua casa lá, desculpa, tá? Não, mas é só não ter mais de 6 pessoas E bater no porta, mano, enquanto tava acontecendo 6 pessoas tem só aqui, mano Eu não tô conseguindo andar, mano Tem que ir na mão Eu não tô como do lado É uma pizzinha Eu pensei que você tava cagado, mano Dali foi, mano Depois você explica pra nós lá o pção binário Pra turma do canal? Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Viu? Eu acho que você deu uma emagrecida E deus pra cá, hein Parece que não tá comendo bem É um negócio que... Vamos ou não? É... Mano, eu já cansei de fazer isso, Rando Do que? Um negócio no prato assim Fica dois dias Eu vou lá e jogo pra fora, tá ligado? Se eu for jogar fora, não é? Não, né, Guilherme? Quer dizer que você joga fora o prato Mas não limpa Então marca minha avó Não veja esse vídeo Esse cara aí É rico? Sabe que é rico? É assim, ó Sujou roupa Vou pra outra Não, sujou praca não A praca dele é descartável Joga fora Vou chamar umas moelhos pra cá, mano Mas é para ir pra cá Nossa, não parla Ó, você pagou 180 conto da picanha Vou mostrar que isso daqui é pecado, cara Ó a picanha onde tá Ó a picanha onde tá Olha aqui, ó A picanha tá preta aqui, filho Nem passarinho quis vim comer Ó o pão de alho aqui, pai Os caras tão demais Ô, caralho Isso aí é pecado, hein, velho Alimento E vai pro YouTube Todo mundo vai conhecer sua verdadeira história, Thales O vagabundo trailer O vagabundo trailer Foi eu que fiz o churrasco Já comprei a carne As pessoas que deixaram ele fora É, e quem que deixou ela fora? E aí, Ramos, né? Culpa sua Só pra você Só pra você agora Não, eu comecei Eu comecei Eu comecei Eu tive que sair pra um concurso E ninguém quis administrar Isso que ele falou Deixa pros passarinhos picados É só 200, louco A gente ganha igual média Mas de 20, 30 mil por mês O que que é 200 reais? Deixa lá pros passarinhos comendo Vê se o passarinho comeu Viu? Depois da janta Vamos ver essa fita aí Já dá um pausa no vídeo Vamos ver essa pita Isso aqui é bonita aqui Vamos ver, vamos ver Isso aí é embaçado Olha aí Vamos comer Ó Ó Ó Eu só como de Moussara de Calabresa Que eu sou o vídeo, né? Ó o cara pediu Um monte diferente Estão aí Entendendo nada Pelo que eu peço Corta aqui, ó Divido em dois pratos É O nome dessa pizza aqui é Baiana, não é? Ah, Baiana Que tava com ela lá na casa? Baiana Olha como o nego faz prato aqui, ó Que é a casa de nego vagabundo Pega o seu prato aí, Jorge Olha aqui, ó Seu prato aí, pá Entendeu? Isso aqui é prato Ih, esquece Já era Ó o seu prato aí, cara Ó Ô, cara Ó, o prato aí, caralho Ele não comprou coca-cola, vai o quê? E daqui a pouco tem churrasco aqui Ó, vai quebrar nesse lugar Ó a tatuagem do homem Ó, como que nós vim pra faca? Nós pegamos aqui, ó Ó Quem vai saber que não passou água? Tá limpo Só quem tá aqui dentro do Big Brother que sabe Ó o braço do homem É diferenciado Tem os candlestick Eu também tenho Aqui tá na pele, pai Tá na pele, entendeu? Banquinho aqui tá com quanto? Dois mil quase já Mil novecentos Começou com quanto essa banca? Trezentos contos, véi Quantos dias? Tem operando mesmo tem uns seis, sete dias Mas tem duas semanas que essa banca tá aí Que não operam todo dia não Que faz outras coisas, né? Aham Mas dá pra fazer um dinheirinho É uma renda extra É renda extra Alavancou? Alavancou? Alavancado Alavancado E já que tá na pandemia não tem jogo Os caras apostam por jogador de videogame É isso aí, FIFA Por FIFA Por FIFA? Isso mesmo É, papai É um mercado Mas tá ganhando dinheiro, não tá? Vou ser maninha Aí, papai Tô falando que o negócio é bom Então quer dizer que, tipo assim Você entra num grupo O cara passa Quem tem a probabilidade maior de ganhar E daí você faz sua aposta É isso aí É essa ideia O cara manda aqui, ó Olha lá, vamos ver Manda os sinais, tá vendo? Aí eu só pego qual que é o sinal dele Aqui, ó É de FIFA, entendeu? Uhum Aí ele manda o sinal Hoje foram treze sinais Doze vitórias e um red O red seria O red seria o que? É zero a zero? Red seria um loss Vamos dar um exemplo Um loss Tá, a perca É Bom, começar com trezentão em semaninha e fazer dois Dá pra pagar a farra, né? Aí você vai ir proporcional Porque a entrada é proporcional ao valor da banca Com trezentos reais ele fez mil e novecentos Então se eu tivesse com três mil reais Eu já estaria com dezoito mil, dezenove mil Tem como... Tem que aumentar só um zerinho a mais na entrada É isso aí Tem como fazer uma aí ao vivo pra nós ver aí, pai? Tem Pra fazer no YouTube aqui Que o canal nosso aqui é coisa séria, né? Não pode postar qualquer coisa Tem que mostrar o que funciona, tá ligado? Que negócio bom 1.9 tá pagando essa? Vou achar uma aqui boa O legal é que você viu o joguinho aqui, cara Que animal Spaceman Deu toque Tem nenhum sinal do grupo, não? Agora não Espera aqui Ela já pinta Na hora que pintar Então eu vou cortar aqui Na hora que pintar o sinal ali Aí você já vem E as partidas duram quanto tempo, mais ou menos? É a de FIFA 10 minutos Tem de jogo igual aqui, ó Tá tendo Getafe e Real Sociedad, tá vendo? Já é jogo real mesmo, ó O Getafe da Espanha e Real Sociedad Tá tendo jogo aí Entendeu? Tá sem torcida, né? Tá, tá sem torcida É só o... Só o jogo mesmo Só o jogo mesmo, é ao vivo E daí dependendo quem ganhar É, dá pra você fazer sua aposta aqui, ó Entendeu? Se eu colocar no empate Aqui já tá acabando o jogo Mas eu não vou fazer isso Se eu colocar no empate Tá me pagando 7.5 vezes mais Ou seja, se eu colocar, vai Um exemplo Coloca 10 reais 10 reais E 10 empate eu ganho 75, entendeu? Só que eu... É bem difícil de acontecer Porque já tá acabando o jogo Tem que sair um golzinho no finalzinho Entendeu? Então tipo assim Aqui já tá... Por isso que tá pagando... E os caras já tá tudo cansados já Pra voltar agora do coronavírus Fala aí Tá tudo cansado aí Não vai fazer mais gol não Tem tudo aí Não é só... Tem tudo Tem... Tem... Beisebol... Bilhar... Boxe... Deixa eu entrar ali Pra ir perto ali Vamos ver Ah, então quer dizer que... Aposta se você quiser aqui Quer dizer que não preciso apostar especificamente no futebol Não, não... Aqui, ó... Co de sal, ó... Tem tudo aí, ó... Você escolhe qual modalidade que você quer trabalhar aí, ó... Tem boxe... Tudo que você imaginar... Até corrida de galinha Caralho... Até corrida de galinha, ó... Ah, isso aqui que os caras falam na corrida de galgo Que os caras jogam aqui também... Aqueles cachorros bem magrinhos Parece uns cachorros de corrida doidão Ah, pode crer, pai Olha que da hora Então vou... Chegou o sinal aí, Pitô? Chegou o sinalzinho Vamos aqui agora buscar ele Cadê uma... Aí Vamos lá Cadê esportes Ao vivo Vou só achar qual que é o jogo aqui Vou mostrar aqui quanto que ele tá também no financeiro Tá com 1.800 ali na conta Ele entrou numa com 100, né, agora? É Tá com uma aposta aberta ali Minhas apostas Vou abrir uma aqui agora Ah, minhas apostas aqui, ó... Tem uma aberta Ó, vou colocar aqui, ó... Certo? Vamos lá Apagar esse Vou fechar esse aqui Ó, vamos aqui, ó... Beleza? Vou colocar duzentão Vai colocar duzentão Bora ver Tá, é lucro Só bora Mas é pro jogo que já tá acontecendo, né? É, pois aí já tá rolando o joguinho lá, ó... Não, agora... O jogo começou agora E tem que agora esperar aguardar Se der... Se der bom, ganha 323 E tipo assim, então... Quer dizer que eu que não sei nada Nunca vi isso Entrar no grupo de vocês aí Eu vou receber o sinal Isso aí E vou poder Dar uma especulada Vamos falar assim É, aí você recebe o sinal Ó... Ó... Saiu um gol aqui, ó... Saiu um gol aqui, ó... Saiu um gol aqui... Cadê o... Porra do mouse? Volta aí pra tela É que eu acho que tá indo pra lá, tá ligado? É, então... Aí, voltou... Outro gol... Botou pra tela aí, ó... Botou pra tela aí, ó... Tá não? No mouse? Olha aqui... O cara quer ter... Vinte tela da casa baia na casa dele... Aí fica se perdendo... É, muita tela aqui, ó... Muita tela, velho... E muito notebook também, ó... Um aqui, outro ali... Outro aqui, aqui, aqui... Tem um... Da Apple aqui... Tela aqui... Tudo lugar... A guitarra ali mesmo é só efeito Será que o cara toca? Tá faltando cor... E toda hora chega sinal no grupo lá? Toda hora chega sinal, cara... Toda hora chega sinal... Mas o que a gente ensina também, a galera... É saber gerenciar o capital, né? Porque não adianta só você... Falar assim... Ah, eu tô com mil reais... Eu vou botar os mil... Não... Tem que fazer o gerenciamento... Igual a gente já tá acostumado no trader comum, entendeu? Uhum... Mas a gente utiliza, por exemplo... A ideia da Bete... Qual que é a vantagem da gente ter um trader esportivo? Porque tem muitas pessoas que não querem... Às vezes não tem tempo de se dedicar ao estudo... Né? Que nem o Rando aí... Já tem seis anos de mercado... A gente tem um pouco menos... Só que a gente também faz análise de mercado... Então tem pessoas que não tem esse tempo... Então o que a galera faz? Prefere fazer o CTRL-C, CTRL-V... Que é o que a gente tá fazendo... Tem um especialista por trás... Que já tá estudando isso... Já conhece de jogos... Já sabe quem são os jogadores que estão ali... Ele ia falar assim... Ó... A probabilidade desse cara que ganhar é muito maior... Pelo passado... Pelo histórico, entendeu? Entendeu... Pula a trave, carai... Na trave, velho... Assim é gostoso... Futebol... Assim eu vou gostar de ver futebol... Gosto de ganhar dinheiro, carai... Gosto de ganhar dinheiro... Tem que sair um gol... Tem que sair um gol lá de cá, velho... Do time vermelho aí... Tem que fazer gol... Pra ganhar... Pra ganhar a aposta ali... Se sair gol do branco... Não dá bom, não... Vamos que vamos... Mas aí tá no lucro, tá ligado? Por isso que eu tô entrando bem pesado... É... Você começou essa banca com... 300 reais... 300 reais... Tá com dois contos... Isso... Só testando os sinais, só... Só testando... É... Não dá não, pô... Ó lá, ó... Ó lá, ó... Se liga, ó... Coloquei 200, tá ligado? Já tá... Se eu encerrar agora, já me dá 276, ó... Já dá... Já ganho 76 reais... Se eu superar o final do jogo, ganho 323... Entendeu? Porque tá 2x1 pra mim ali, ó... E já tá bem... Já tá acabando... 81 aqui é, FIFA... Falta 9 minutos no tempo dos caras ali... Antes de eu filmar, você tava... Você ganhou... Eu cheguei aqui com 1.200, né? Hoje... É... Aqui... Na casa do... Do... Do Tales, né? Tava com 1.200... Aí ele... Nós fez uma entrada com 500... Ganhou 300... Vamos ver, né? Segura aí, pai... Não saigou, não... Agora é só segurar aqui... Pô, e é mais... Eu acho que é mais fácil aí... Porque... É... Não tem o psicológico do mercado... Igual nós que operamos, né? Uuuu... Filho da puta... Aí você tem... Vai... Imagina se fosse um pênalti... Vai tomar banho... Tá dando até calor, viu? É... 4 graus do jogo... 4 graus aqui em São Paulo... O patro tá ganhando calor... É... Não, aí é da hora... Diversão também, tá ligado? O cara ganha dinheiro... E vai tacendo aqui... É... É, lógico que a gente fala assim... Que não é pra querer viver disso... Não... É pra fazer o dinheiro... É pra fazer o dinheiro... Pra curtir... Igual nós curtimos no final de semana, né? Com certeza... Pra poder gastar 10 mil... Não sofrer no bolso, entendeu? Aí eu rendia mais... Acho que o segredo de todo... O mercado que você especula aí... É a grande gerenciamento de risco... Tá ligado? Não, filha da puta aí... Eu tô aqui na casa... A turma opera opção binária... Eu opero o BMF... É... Ele opera trade esportivo... Então o segredo eu acho que é... O gerenciamento, tá ligado? É o que a gente tanto bate na tela... Sim, por exemplo aqui, ó... Aqui eu perdi 106, ó... Tá vendo, ó... Aqui eu perdi 106, ó... Perdi... Mas aqui eu ganhei 323, tá? O gerenciamento... Não vai ganhar todas... O gerenciamento deixa o cara positivo... Entendeu? Aí, ó... Voltou aqui, ó... Investi, ó... Investimento aqui, ó... Retorno aqui, ó... 123... Tá vendo, ó... 323... Então, ou seja... O gerenciamento... Essa perquinha aqui de baixo... Não tem problema nenhum... Esse daqui eu peguei pelo sinal... Esse daqui eu fui... Dão doido aqui, aí... Foi... Ah, um você pegou no sinal... O outro... O sinal deu bom... Resumindo... As pessoas que não sabem nada... Que foi nesse link... E ganhou... Por que exemplo... Às vezes... Às vezes a pessoa entra e fala... Ah, vou lá... Apostar num time aqui e já era... Dá pra fazer isso... Mas não é bem aconselhável, não... Mas tem licença de cara seguir o sinal... É... Porque o sinal tem especialista... O cara que entenda... O cara tem 10 anos... O cara que manda o sinal pra gente... Entendeu? Ele tá lá no nosso grupo... O cara que entra aí no link... Ele vai entrar lá... Aham... O cara tem 10 anos de mercado... Então... Daí ele passa pro 6 a jogada... Isso... Ele manda... Qual que é o time ali... Qual que é a... A probabilidade maior... A probabilidade e tal... Aquilo já... Daquela letradinha... Vai subir ali... Vai... Vai atualizar... Ainda não atualizou não... É top isso aqui... Eu acho que a gente vai encerrar essa conversa aí... Com 2 mil reais ali em cima... Vamos ver... Vamos ver... Vai faltar só mais um pouquinho... Vai... Vai... Mas eu prefiro que venha o sinalzinho do nosso grupo... Vamos ver... O sinalzinho do nosso grupo... Putz do zero é um milhão... Lembrando que a gente não deixou de operar... A gente ainda opera normal... Opções binárias... É... Esse aqui eu gosto da noite... É só um negócio... É um a mais... É um a mais... Você vai com o celular... Não precisa ficar igual que a gente tá não... Que tão com tanta tela não... Eu só paro... Primeira vez que eu tô abrindo o computador... Loguei aqui ó... Eu passo só pelo celular... Viu... E eu já conheci algumas pessoas que ganham dinheiro com... Um treino esportivo... Só que eu nunca... É... Conheci na internet... Nunca pessoalmente assim... Entendeu? Vê mesmo... Conheci bastante pessoas na internet... Mas... Vê mesmo assim não... Ó... Vou sair aqui em casa de novo... Pra atualizar... Vem na pandemia... O cara colocar 300 reais... E pra mil novecentos e pouco... Porra... Vem na pandemia... Pandemia que a pizza tá 90 reais... É... Tá foda o negócio cara... Os caras gastam 300 reais por almoço... Tem que ganhar muito dinheiro mesmo... É... Olha lá... 923... Tornizou... Tá vendo? Isso é música... Cheguei aqui com 1.200 hoje... Chegou aqui na casa aqui com 1.200... É... Tem o quê? Quarenta minutinhos né... Fez três entradinhas né... Perdeu... Perdeu a de 100... Perdeu a de 106... Ganhou a de 500... E ganhou a de 300 agora... Mas o que foi no sinal do grupo deu bom... É... Eu só perdi a que eu dei aqui a doida mesmo... Na... No achismo... É... Que você chutou... Então eu vou fazer assim ó... Eu vou parar aqui pra o vídeo não ficar tão longo... E depois de noite a gente mostra aí... Quanto que vai tá mais ou menos aí... Isso... Pra turma aí do YouTube... Beleza galera? Tamo junto... Viu? Vamo... Vamo jogar o dinheiro naquela fita lá também? Vamo... Vamo jogar com o quê? Vê lá quanto que deu lá... Vamo ver quanto que deu aqui o vlog aqui... Vamo ver... Gostou pro meu resultado... Aí mano ó... Tava com... 1.900 né? Fiz uma entrada agora... Vai atualizar pra 2.000 ali agora... Se liga ó... Se liga... Só pra atualizar mais rápido... Eu vou fazer isso aqui ó... Que é bem mais rápido pra atualizar... Ó... Se liga, se liga, se liga... Tá? Pra não dizer que é foto né... Que é nada... Vamo fazer o login de novo... Se liga agora ó... Vamo ver se eu fiz as contas certas... Carai, faltou 3 centavos viado... 3 centavos... Porra véi... Ah não, 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 não... Ah então não valeu não, não valeu não... Não, não... Mas peraí... 1999, 1997... Mas você sabe que o 7... É... Não é a toa né... É o número da perfeição... É irmão... Então dá mais uma entrada... Mais uma entradinha então... Mais uma entradinha... Mais uma entrada porra... Tá com seus... Irmão, isso aqui... É... É... É profético... Sete dias até... Ai meu Deus... O mundo foi criado em 7 dias irmão... Ele fez o final 7... Ó, eu vou tomar banho lá... Tem que fechar 2 mil... Tem que fechar 2 mil... Fechou? Aí o cara quebra... Pra ficar fofo... 3 centavos... Não vai carai... Não confia no seu trampo? É... Pode mandar o sinal papai... Pode mandar o sinal... Daqui a pouco chega outro sinal aqui... Aí eu pego... Fechou... Tamo junto... Porra... Vai fazer a coisa errada mano... Então... Deu boa lá... Vai meter 200 na plataforma... Vai meter milhão... Será que milhão lá faz 5k por dia? É... Vagabundo gosta de lazer... Viu? Vamos fazer um churrascão aí... Bora... E o marguilha que você falou que ia fazer... Seu vagabundo... Eu limpei... Agora o que faz? Jorge... Porra mano... Eu não sei o que vagabundo gosta... Sabe? Do que? Que vagabundo gosta? Daqui... Se você não sabe quem que esse cara é... Entra... 105kg... Entra no canal aí... Vê uma entrevista com o Ramos... Tá ligado? O cara saiu da quebrada... Entendeu? Tá com os pica hoje... É o pai do Nectward... É o pai... Todo mundo conhece... O cara... É foda... Todo mundo já passou por mim... É... Vamos ver agora... Se o cara vai fazer bonito lá... Vamos ver se o cara vai fazer bonito lá... Moleque... Ele começou com uma banca de 300 reais... E tá... Dois contos... Tá ligado? Agora falei assim... Dá mais uma entrada aí... Pra ver se... Vamos ver mesmo... Porque falar... Pelo menos no rolê hoje... É porque falar... Todo mundo fala... Você tá ligado aqui na internet... Tem um monte de gente aí... Que posta boleta... Esconde o nome né... Hum... O que mais tem? Mas não dá... Não dá... Porra... Vou tomar um banho agora aqui... Que também... Tô na... Ô eu também mano... Hã? Tô com esse shot desde a praia... Desde a praia... Desde sábado eu tô com ele... Tá entendendo? Então é isso aí... Vou tomar um banho agora aqui... Depois mais tarde eu vou atualizando... Vou ficar na cabeça do moleque pra ele... Vou letar... Rapaziada... Sai do banho aqui como prometido... Ele tinha batido... Como prometido... Foi foda hein... Ha ha... Prometeu... Que eu saí do banho... Eu prometo que eu saí do banho... Não... É porque eu falei assim ó... Que ele não bateu dois mil... Ele bateu um nove e nove e sete... Daí eu falei... Eu vou tomar um banho... Na hora que eu voltar... Eu quero dois... Sai do banho que eu prometido... Foi o melhor... Ha ha... Olha lá... Agora foi... Fechou... Oitocentos contos hoje... Mas aqui não tem conta demo né... Igual o trade nosso lá... Tem não... Não tem conta demo não isso aí... Infelizmente... Ah... Não tem conta feia que essa coisa... Tem não... Tem não... Infelizmente... Tem que ser direto real... Conta real... Tá com medo perdendo ele... Tá com o gay... Viu... Vou entrar então aqui... Amanhã é opção... Binário e trade esportivo... Vou sair de São Paulo... Vendendo crack... Vou sair rico... Ha ha ha... Então fechou então... Eu vou nessa fita aí... Com os dois pés hein... Só bora... O trade esportivo... O trade esportivo também viu... Tá com nós pai... Não tem assunto... Já tá dentro da parada... É nóis porra... Talistrade... O homem que virou vinte reais... Pra quatorze mil... É... Entra aí que você tem... Tá no YouTube... Não sou eu que tô falando... É o YouTube que tá falando... Link da descrição... Link da descrição... He he... Tá no YouTube... Tá no YouTube...